Bom, olha só, agora a gente vai até o oeste do estado, porque é divertida assistente de palco do programa do Ratinho, a Milene Pavorou. Pavorou, pois ela botou um terror lá em Chapecó. A nossa equipe conversou com ela hoje pela manhã e realmente, ela é muito divertida. Dá só uma olhada. Ela leva alegria para milhões de brasileiros todas as noites. Milene Pavorou trabalha com o Ratinho há sete anos. Desde que entrou no programa, faz sucesso com o público e as brincadeiras com o apresentador chamam a atenção de todos. A chuva cai. Cai! Antes de fazer parte do programa, ela foi bailarina do Silvio Santos durante três anos. Sempre descontraída pelo jeito simples, a menina foi ganhando cada vez mais destaque na programação do SBT. Tanto que já foi convidada para participar de vários programas da casa. E quem está aqui em Chapecó para fazer três apresentações no circo aqui na cidade é a Milene Pavorou. Ela que passa boa parte do dia entrando na casa das pessoas, alegrando as noites no programa do Ratinho. Milene, boa tarde. Obrigado pela presença aqui. Como é que está chegando nessa cidade? Já conhecia Chapecó? Não conhecia? Olha, eu estou muito contente de estar aqui. Eu já conhecia de passagem, mas para estar aqui, o final de semana inteiro, eu estou muito contente. Eu não vi a hora de chegar, já estou recebendo carinho das pessoas. E hoje vai ser o primeiro espetáculo, hoje é sexta-feira. E sábado e domingo tem mais. Todo mundo quer saber como é trabalhar com o Ratinho, como é trabalhar no SBT. Olha, eu sou suspeita para falar, meu patrão é um patrão maravilhoso. Eu adoro ele. As pessoas falam, mas ele é daquele jeito. Eu falo, ele é mais legal do que na televisão. Eu amo o meu patrão Ratinho. E trabalhar no SBT, a gente é uma grande família. Lá no SBT é correria total. A gente chega no começo da semana. Semana passada eu gravei uma câmera escondida do Silvio Santos, que ainda vai no ar. E aí a Eliana sempre convida o Celso. Quando eu tinha a Patrícia, a máquina da fama, eu representei a Anitta. Gente, foi porque eu lembrei meus tempos de bailarina, quando eu ainda dançava. E assim, é maravilhoso. É correria, mas vale a pena. Hoje é um dia especial, cheio de muita alegria aqui no Circo Popstar, que é pura magia. Gente, vem todo mundo aqui pro meu show. Hoje, às oito e meia da noite, só tem uma sessão. Aí, sábado e domingo, três sessões. Às quatro, às seis e às oito e meia. Sábado e domingo, eu espero vocês num super show aqui no Circo Popstar. Caio!